Em Jales, interior de São Paulo, o Ministério Público Federal adotou uma postura inovadora ao firmar um acordo no processo penal ambiental. Conseguiu que uma empresa acusada de crimes contra o meio ambiente concordasse não só em recuperar a área degradada, como também em doar três incubadoras para hospitais públicos do município. A professora Tatiana é moradora de Jales, no interior de São Paulo. Diabética e hipertensa, ela teve a filha Lavine em um parto cesariana de alto risco. O bebê nasceu de sete meses de gestação e ficou internado na UTI neonatal por 11 dias. Hoje, já está no quarto, porque no hospital em que Tatiana foi atendida, tinha UTI neonatal com incubadoras. Se não fosse perto, se não fosse próximo da cidade que eu moro, ela não estaria aqui hoje, para mim, estar contando a história dela. Então, é muito importante, muito mesmo. Para garantir a assistência e o acolhimento que Tatiana teve a outras mães da região de Jales que precisarem deixar os filhos em incubadoras, o Ministério Público firmou acordo em um processo penal ambiental. Pelo que foi acordado, além de se comprometer a reparar integralmente os danos causados em áreas de preservação permanente, a Mineração Grandes Lagos concordou também em doar três novas incubadoras neonatais para os hospitais públicos da região. Os equipamentos foram doados com base na transação penal, um dispositivo previsto na Lei dos Juizados Especiais Criminais para crimes com pena máxima inferior a dois anos de prisão. Em razão de ser um chamado crime de menor potencial ofensivo, um crime com pouca lesividade, com pouca gravidade, a lei nos permite fazer acordos para que a pessoa praticou o crime, fique livre de qualquer punição e, ao mesmo tempo, o meio ambiente seja recomposto e também a sociedade acabe tendo algum tipo de ganho. Na região de Jales, há uma falta muito grande de leitos neonatais para atendimento na rede do SUS, Sistema Único de Saúde. Os custos para a aquisição das incubadoras são superiores a R$ 10 mil por unidade e os hospitais não têm recursos próprios para comprar os equipamentos. Lá em Fernando Alpes, a gente tem conseguido também, do Ministério Público, algumas doações e elas são muito bem-vindas. De acordo com os provedores das Santas Casas de Jales, Fernandópolis e Santa Fé do Sul, que receberam as incubadoras, a intervenção do Ministério Público Federal demonstra comprometimento com a saúde pública. Isso é muito importante, não só para a nossa Santa Casa, como para todas. Essa incubadora, essa ação que o Ministério Público Federal, através do Dr. Tiago Lacerda, fez, vem nos ajudar no sentido de que utilizaremos ela para a nossa unidade de cuidados intermediários, que é aquele estágio onde o bebê nasce e ele não foi para o Teino Natal ainda, ele precisa de um apoio, onde ele vai. Ou quando ele está aguardando uma vaga, nesse momento nós vamos estar utilizando essa incubadora que nós acabamos de ganhar. O Procurador da República, que conduziu o acordo, ressaltou que, além da doação das incubadoras, a mineradora se comprometeu a remover todo o depósito de rejeitos da camada superficial da jazida, que causou a degradação ambiental, e a demolir construções e benfeitorias que eventualmente tenham sido edificadas ilegalmente no local. Quanto menos processos nós pudermos levar ao Poder Judiciário, maior dinamismo, maior celeridade, nós vamos permitir que o Judiciário julgue as causas mais relevantes. Então, o acordo é a tendência e o Ministério Público, nessa linha, representando a sociedade como fiscal da lei, acaba tendo essa prerrogativa e incentivando até as partes envolvidas a fazerem um acordo onde você contemple não levar um processo à justiça, recuperar o dano praticado e também permitir um ganho imediato para a sociedade. Obrigado. Obrigado.